Que apresenta o terror 30 anos, não são 30 dias É nóis O terror de Pernambuco A festa é nóis que faz Vermelho de luta Branco de paz Respeito é pra quem tem E a gente tem de sobra Três décadas A festa é nóis O terror de Pernambuco A festa é nóis que faz Vermelho de luta Branco de paz Respeito é pra quem tem E a gente tem de sobra Três décadas A festa é nóis Eu vou dizer para você Quem matou o Lampião Bondi João Becerra Não perdoa não Arena é nóis que tá Paredão tá formado Vermelho tá no sangue Na camisa estampado Seja aonde for A gente joga junto Não importa a divisão Vamo até o fim do mundo Esse é o timbo maluco Que encanta a gente Que manda e desmanda Nós somos chapa quente Família é família Não tenta rapar E se mexer com um Nosso bondi vai cobrar Se liga que a gente Só tem uma missão Cantar o tempo todo Não pode falhar não Não fica sentado Não fica calado E se ficar parado Vai tomar um tá ligado E nunca vão calar Nossa voz na arquibancada No peito e na alma No grito e nas palmas Assim que tem que ser E sempre será Nem à toa que a gente Tá em primeiro lugar Desde 84 Vermelho predomina Um salve para os manos Um salve para as minas 1-9-8-4 Tava surgindo a torcida Em prol do Clube Nauco O amor de nossa vida Já disse uma vez De novo vou falar Se for jogar no céu Morro só pra te apoiar Se o jogo é às 10 Seis horas tô chegando Afina a bateria E fica nosso pano A camisa na mão E uma ceva bem gelada Antes de começar Nosso show na arquibancada Grêmio Recreativo Tô sendo organizada Jovem fanalticou A família tá formada Um salve Zona Sul Um salve Oeste Norte Só contamos com Deus Não contamos com a sorte Um salve interior Litoral e velha guarda Pavilhão feminino Quero ver botar a cara Aqui são 30 anos E não são 30 dias Desde 84 Tamo aí na correria Nossa faixa já te mostra Um pouco mais da nossa história Nauticou Tu nasceres de marcado pela glória 1-9-8-4 Estampado na camisa Aqui quem manda é nós O vermelho predomina É melhor correr Que nós vai passar É o exército vermelho Tem que respeitar A minha raiz É a TJF E quem fechar com nós Sabe que não tem estresse E pelo Timbu A gente mata e morre Pra entrar na arena A gente faz sempre os correm Mas não fica de fora Em momento algum Minha doença segura É o Nauticou Seu time vai bem Vou comemorar Mas se o time tiver mal Vou lá pra apoiar Abandona jamais Como diz o nosso lema O Nauticou acima de tudo O resto não é problema E com o Timbu Na boa, na ruim Os moda passa Mas os verdadeiros vão até o fim O terror de Pernambuco A festa é nosso que faz Vermelho de luta Branco de paz Respeito é pra quem tem E a gente tem de sobra Três décadas A festa é nossa O terror de Pernambuco A festa é nosso que faz Vermelho de luta Branco de paz Respeito é pra quem tem E a gente tem de sobra Três décadas A festa é nossa Nauticou Teu caminho é de luz Tua força, tua garra Fascina e seduz No meu coração Brotou o esplendor De te adorar com emoção No meu coração Brotou o esplendor De te adorar com muito amor Música 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 Música